A locomoção está entre as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência e o despreparo de muitos prestadores de serviço acaba piorando a situação. Por isso, motoristas e cobradores de ônibus de canoas estão sendo capacitados para oferecer um atendimento melhor a essas pessoas. Sala cheia, são 25 cobradores, motoristas e fiscais que atendem a população de canoas nos ônibus da cidade. Até o final do mês, 150 passam por esta capacitação. É um espaço que apresenta conceitos e técnicas, mas que pretende humanizar ainda mais o contato diário entre os funcionários e os usuários dos ônibus com deficiência. A comunicação é a melhor forma que a gente tem de vencer todos os obstáculos. E o maior obstáculo é a maior barreira, é a barreira atitudinal. E não foi só o vídeo com o passo a passo para operar a plataforma elevatória. Em dupla, os funcionários se revezaram, tanto no lugar do cadeirante como na operação do controle que eleva a cadeira de rodas para o interior do coletivo. Uma experiência que trabalha desde a segurança do passageiro até a compreensão das limitações da deficiência dele. A gente está oportunizando técnicas que já são rotineiras deles, que eles fazem a parte técnica, mas a gente está acrescentando isso à humanização e à sensibilização. Com o Sony e o Emerson, o treinamento exigiu venda nos olhos, colocar-se no lugar do deficiente visual e do acompanhante ou guia. Eles aprenderam que quem conduz está um passo à frente e deve sempre narrar obstáculos e as características do caminho pela frente. Se não tiver a ajuda de uma pessoa para auxiliar, é complicado. E o treinamento ajuda a se colocar no lugar do outro? Com certeza. Ajuda bastante. Como é que é a sensação de andar no escuro? Ah, é estranho, né? É estranho de acostumar sempre a enxergar, quando a gente não enxerga assim, dá aquele baque, né? Mesmo já conhecendo o funcionamento dos ônibus locais, é diferente. É muito diferente mesmo. A gente vê a necessidade que eles têm para embarcar e tudo. É muito diferente mesmo. Hoje, 71 ônibus, ou 53% dos coletivos da frota interna de canoas, são adaptados. Até o final do ano, o percentual deve chegar a 68%. Opa! 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 Muito obrigado.